Começando está mais uma aula deste canal, mais uma emocionante aula, um momento a mais para refletirmos, digo mais, um momento a mais para reflexões trazermos a este canal. Deixa quieto. A gente tenta fazer uma inversão nas palavras, né? Mas é tão incomum, é tão difícil, sai tanto do habitual da gente que não dá muito certo, né? Admiro o talento de quem dá conta de fazer. E hoje a gente vai falar sobre uma figura de linguagem em que é feito exatamente isso. Inversão. Chega na vibe. O tema hoje, então, é hipérbato. Nós entramos agora nas figuras de construção ou de sintaxe. E eu tenho um alerta para fazer para você nesse comecinho já, que é o seguinte. Tanto nas figuras de pensamento quanto nas figuras de palavra que foram as anteriores, né? A gente conseguia trazer como exemplo imagens, pinturas, filmes, um monte de coisa. Por quê? Porque são figuras que vão trabalhar uma relação diferente, né? Uma relação, assim, de diferença entre o que está escrito no papel ou o que está colocado na tela e o que a pessoa que escreveu ou que fez pensou. Todas elas. Mesmo as figuras de palavras, né? Não só as figuras de pensamento, as figuras de palavras também, onde você tem ali a antítese. Você consegue colocar a antítese por meio de imagens, por meio de cores. Nas figuras de construção ou de sintaxe, não tem jeito. Agora a gente vai ficar um tempo preso no texto escrito. Essas figuras de construção ou de sintaxe não permitem que a gente... Quer dizer, não podem ser encontradas em linguagem não verbal, por exemplo. É só em linguagem verbal, até por causa dessa sintaxe que está aí, que vai trabalhar o quê? A estrutura do texto. E é por isso que chama figura de construção. Antes de mais nada, eu coloquei na capa aí o Yoda que há em você liberte. É hipocrisia minha, porque eu nunca assisti Star Wars. Mas eu sei que o personagem do Yoda fala as coisas todas invertidas, né? Se você já assistiu Star Wars, conta pra mim aí se é bom. E o que você acha dessa forma do Yoda falar toda invertida? Tem até uma frase dele que a gente vai usar de exemplo daqui a pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender. Pra gente saber o que são as figuras de construção ou sintaxe. Como essa é a primeira aula desse grupo de construção ou sintaxe. O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda a ordem e as relações das palavras nas frases e das frases no texto. Ah, e o que é sujeito? Por que é sujeito? O verbo. O verbo precisa de complemento. Qual o complemento que é? Um objeto direto? Um objeto indireto? É os dois? Direto e indireto? E a regência verbal? Vai ter preposição? Não vai ter? Então todas essas relações que estão na construção do texto são trabalhadas na sintaxe. E o que acontece nas figuras de construção ou de sintaxe? A gente tem uma ordem direta na língua portuguesa. E eu não vou especificar aí os complementos, os adjuntos não, que isso é matéria pro futuro. Mas a gente tem uma ordem padrão, a ordem direta, que é sujeito. Depois o verbo. Depois o complemento que precisar ao verbo, né? O complemento do verbo. E depois algum adjunto, que é um complemento do complemento. Então a gente tem aí como um exemplo. Eu tomei a vacina hoje cedo. Mentira que eu não tomei hoje cedo. Não, já tem uns dias aí que eu tomei a minha dose de reforço. Mas tomei a vacina. Então, eu tomei a vacina hoje cedo. Sujeito. Eu. Verbo. Tomei. O que que eu tomei? O que que é o complemento do verbo? Eu tomei a vacina. Só aí a gente já tem uma ideia completa. Eu tomei a vacina. Sujeito, verbo, complemento. Depois eu coloquei um adjunto, que tá me dando a ideia de tempo aí. Ok? Então a gente tem um adjunto que me dá a ideia de tempo. Certo? Então essa é a sequência padrão. Sujeito, verbo, complemento do verbo. A coisa principal pro verbo fazer sentido. E depois outros complementos, que são os adjuntos. Na ordem indireta, a ordem indireta, na verdade, é a colocação dos termos da oração, de forma diferente dessa sequência da ordem indireta. Ao invés de você colocar sujeito, verbo, complemento, adjunto, você coloca sujeito, complemento, depois o verbo, depois o adjunto. Ou o adjunto primeiro, depois o sujeito, depois... Você mistura essa ordem. Você tira dessa ordem indireta. E aí você tem a ordem indireta. Um exemplo aí da ordem indireta. Eu tomei hoje cedo a vacina. Então eu tenho sujeito, verbo, o adjunto, que estava lá no final, veio aqui pro terceiro ou pra terceira posição. E o meu complemento foi lá pro fim. O complemento do verbo foi lá pro fim. Então eu fiz uma mudança nessa ordem indireta. Não precisa se fazer adjunto, depois complemento, depois verbo, depois sujeito pra ser indireta, não. Qualquer mudança na ordem já faz ser indireta. E pra você ter uma figura de construção ou sintaxe, você vai ter alguma mudança nessa estrutura da ordem indireta. Por isso que é figura de construção. Você tem uma mudança na construção do texto. Ok? Muito bom. Então não é porque você vai pegar um martelo, vai martelar o texto na construção, não. É só quando a gente fala da figura de construção, e significa, né, esse processo de criação de texto, a gente saindo daquela ordem direta. Muito bem. Entrando então no hipérbato, o que a gente tem no hipérbato? É uma inversão simples ou acentuada. Ah, mas aí tá redundante, professor. Pra que você vai colocar simples ou acentuada? Você vai entender. Qualquer tipo de inversão dos termos numa oração, ou se você intercalar palavras ou frases no meio de expressões. Igual eu fiz lá com o exemplo da vacina, né? Eu tomei hoje cedo a vacina. Eu intercalei ali essa ideia de tempo, de quando foi que eu tomei a vacina. Então, inversão simples ou acentuada, ou intercalação de palavras ou frases. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é clássico, eu já dei esse exemplo em várias outras aulas aí, que é o exemplo do hino nacional. Olha só o que que tá escrito no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que que isso significa? Conta pra mim aí nos comentários. Eu vou dar a resposta daqui a pouquinho. Antes de eu dar a resposta, já conta pra mim aí. O que que isso significa, essa estrofe do hino nacional? Você sabe? Conta pra mim se você sabe. Lá vai a explicação, então. Na verdade, a ordem aí tá tão modificada, porque esse poema foi escrito na época do parnasianismo, e no parnasianismo fazia-se muito isso, nessa modificação. Fazia-se muito hipérbato. O nosso querido Olavo Bilac, não é que foi o compositor do hino? Não, não foi ele não. Ele compôs e foi um outro. Esse é o Duque Estrada. É isso aí. O compositor do hino fazia essa linguagem toda, assim, muito louca. E aí a gente tem Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. O que que isso significa? São as margens plácidas do rio Ipiranga que ouviram o brado retumbante, o grito de um povo heróico. Isso aí é o quê? O tal do grito da independência. Então, a gente tem o quê? As margens plácidas do Ipiranga, é o sujeito. Ouviram, é o verbo. O brado retumbante, é o complemento do verbo, é o que que eles ouviram. E depois, um outro complemento, de um povo heróico. Interessante, né? Muito bem. Eu vou conferir aqui pra você quem é que compôs esse hino nacional. Porque eu mesmo esqueci quem que é o bendito do compositor. Ah, aí ó, tá certo, ó. Letra Joaquim Osório Duque Estrada. Isso aí, não errei, não. Ha! Confundi com o Olavo Bilac, mas o Olavo Bilac compôs, acho que foi o hino da bandeira ou da independência. Deixa eu ver. Hino composto por Olavo Bilac. Vamos ver. É o hino à bandeira que foi composto pelo Olavo Bilac. Excelente. E aí, eu já coloquei pra você na tela, então, a ordem direta desse texto, né? As margens plácidas do Ipiranga. Eu espero que eu não tenha colocado mais nada. Eu vou ver isso só depois que eu terminar de gravar, senão apareceram outras coisas aí. Porque eu saí da tela pra poder fazer a pesquisa, né? Então, a ordem direta aí. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. O Ipérbato, então, estava naquela inversão toda que foi feita ali naquela estrofe. Um outro exemplo de Ipérbato, aí no Quincas Borba do Machado de Assis. No fim de dez minutos, a comadre não entendia nada. Tão desconcertados eram os fatos e os conceitos. Mais cinco minutos, entrou, começou a sentir medo. O quê? O que consiste o Ipérbato aí? Os fatos e os conceitos eram desconcertados. O sujeito, né? O que estava desconcertado? Os fatos e os conceitos. Então, os fatos e os conceitos são o sujeito. E aí a gente tem, então, os fatos e os conceitos eram desconcertados. Lá no texto original, tão desconcertados eram os fatos e os conceitos, temos um Ipérbato porque temos uma inversão. Um outro exemplo. Viveu há muitos e muitos anos num distante país um homem agraciado pelos deuses com dons extraordinários. Esse é o Rei, o Guru e o Burro, de Rubem Alves. Tá claro que tem o Ipérbato. Tá vendo que a linguagem tá toda... A ordem tá toda intercaladinha. Não tá aquela sequência de sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Vamos ver, então. Vamos colocar isso na ordem correta. Um homem agraciado pelos deuses com dons extraordinários viveu... Eu escrevi vivei, já tem que corrigir um slide ali, então. Viveu num país distante há muitos e muitos anos. Certo? Aí sim a gente tem a ordem direta. A gente... Não vamos falar a ordem correta não, porque todas estão corretas, né? A gente tem a ordem direta. Um homem agraciado pelos deuses com dons extraordinários viveu num país distante há muitos e muitos anos. Ok? Quando você for pegar os slides na descrição, já vai estar corrigido. Vou corrigir esse viveu aí para um viveu. Agora um exemplo aí do mestre Yoda. Muito bom, né? O lado sombrio a tudo obscurece. Impossível de ver o futuro é... Vamos ver como que ficaria? O hipérbato tá aí, tá tudo invertido. Vamos ver como que ficaria na ordem direta? O lado sombrio, que é o sujeito, obscurece a tudo. O futuro, que é o sujeito da outra oração, o futuro é impossível de ver. Ok? Muito bem, então. A gente tem dois tipos de hipérbato. Um hipérbato chamado anástrofe e um hipérbato chamado sínquese. A gente tem um hipérbato comum com as inversões, mas tem outros opostos, né? A anástrofe é um hipérbato simples. É um hipérbato, assim, sutil. Por isso que eu coloquei aí no verdinho. A sínquese já é um hipérbato tão complexo, mas tão complexo, que às vezes você não consegue entender o que a pessoa quis dizer. Um exemplo para você da anástrofe. Na verdade, uma definição, né? A anástrofe é uma inversão suave, geralmente de palavras. Ela não se estende muito para termos maiores, geralmente de palavras, e cria um efeito simples. Olha o exemplo aí. O que devo eu fazer para superar? É só para dar uma ênfase, né? O que devo eu fazer para dar uma poeticidade? Mas a ordem direta seria o que eu devo fazer para superar. Foi só uma mudançazinha de duas palavras, uma inversão muito simples. Então, essa inversão muito suave, muito simples, muito pequena, é a anástrofe. Agora, na sínquese, a gente já tem uma inversão muito intensa. E ela é muito excessiva. E como ela é muito excessiva, como a mudança é muito grande, vira uma bagunça no texto, e você não entende, às vezes, o que a pessoa quer dizer. Isso é muito comum em quem está começando a escrever redação, que quer colocar um montão de ideia, e vai colocando as ideias desconectadas, e a gente não entende nada. Então, isso é muito comum. Vamos ver um exemplo da sínquese. Olha só. Levou Julieta gelada para a festa de cerveja uma caixa. O quê? Pera. Levou Julieta gelada? Julieta estava gelada? Meu Deus, como assim a Julieta estava gelada, gente? Levou Julieta gelada para a festa de cerveja? Aqui na minha cidade tinha uma festa, antigamente, chamada Festa da Cerveja. Será que alguém levou uma Julieta gelada para essa festa? Como? Não faz sentido. Na verdade, o que a pessoa queria dizer? Julieta levou uma caixa de cerveja gelada para a festa. Só que vê o tanto de mudança, o tanto de inversão, a bagunça que ficou, e você não entendeu mais nada. Ok? Aí, então, você tem uma sínquese. Uma inversão tão excessiva que você não entende nada. Muito bom. Um dos exemplos simples, então, de coisas que a gente fala com hipérbato no nosso dia a dia. Faleceram duas pessoas no acidente. Duas pessoas, que é o sujeito. Quem faleceu? As duas pessoas, né? Quem, né? Quando você pergunta para o verbo, assim, quem que fez aquilo do verbo, a resposta da sua pergunta é o sujeito. Então, quem faleceu? Duas pessoas. Então, duas pessoas é o sujeito. Duas pessoas faleceram no acidente. Outro. Aí, tá, para você, né? A resposta, não. A ordem direta. Que você tenha um bonito dia. Qual que é a ordem direta aí? Que você tenha um dia bonito. O dia vindo primeiro, depois vindo o adjetivo para ele, né? Não é um inglês que o adjetivo vem primeiro. E aí, você tem uma... Como é que é o nome? Anástrofe. 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 Então, que você tenha um bonito dia. Que você tenha um dia bonito. Será que vai ter sínquese aí? Não, eu não coloquei exemplo nenhum de sínquese, não. É tão... né? Que eu não coloquei, não. Eu acredito que até seria um exemplo de anástrofe também, né? Que é uma inversão até pequena. Eu e minha irmã fomos viajar para a Europa. Simples assim. Quem que foi viajar? Eu e minha irmã. Então, esse é o sujeito. Um exercício para você. Aí, eu peguei da Bucólica Nostálgica de Adélia Prado. Um trechinho. Ao entardecer no mato, a casa entre bananeiras, pés de manjericão e cravo santo aparece dourada. Tem um hipérbato aí. Qual que é o exercício para você? Você vai colocar esse trecho em ordem direta aí nos comentários. Pode ser? E eu vou lá e vou falar se está certinho, tá bom? Então, é tarefa para você. E não olha os comentários dos outros, não. Faz o seu sem olhar os dos outros, tá bom? Combinado, então. E é isso. Para a gente finalizar, fechar, hipérbato, então, é a inversão da ordem direta dos termos em uma oração ou intercalação de palavras ou de frases no meio de expressões. Pode ocorrer de forma mais simples ou mais expressiva, excessiva. Lembrando que a gente tem a anástrofe, que é quando você faz uma inversão só de duas palavrinhas, bem pequena. E a sínquese, quando a inversão é tão grande, tão absurda, que você não consegue entender nada. Eu diria que o hino nacional, uma boa parte do hino nacional, é um exemplo de sínquese. A inversão é tão grande que dificulta a compreensão. Tanto que naquela estrofe, muita gente não sabe o que está sendo dito ali, que é a cena da independência. O grito da independência. Então, é um exemplo de sínquese que nós temos ali, inclusive no nosso hino nacional. Na minha visão, é uma sínquese porque é muito difícil entender e a pessoa tem que se debruçar mesmo sobre o texto para poder entender o que ele fala. Todo mundo canta aí no jogo de futebol, não sei o que e tal, e não sabe o que é que está cantando. É isso aí, é a alma do brasileiro, né? Cantar o hino nacional sem saber o que está falando lá. É a essência do brasileiro. É isso. Bora fechar, então. Música Olha só, eu já coloquei aqui que eu tenho que corrigir o slide para eu não esquecer. Mas se eu esquecer, você me lembra também. Não deixa e não vai ficar, não. Agora, olha, se você chegou aí pela primeira vez, você se inscreve no canal. Aproveita, vai aparecer um belo sino. Olha que belo sino. Nem acredito que foi eu que fiz esse efeito. Ficou tão bonitinho. Você clica aí no sininho e ativa as notificações para você não perder nada aqui. Aproveita e clica no card também que está aparecendo aí, que é para você assistir a todas as aulas desse módulo, que é o módulo de figuras de linguagem. Já tivemos aí figuras de palavra, figuras de pensamento. Agora nós estamos nas figuras de construção ou sintaxe. E ainda teremos o grupo das figuras sonoras, que é menorzinho. Um grupo pequenininho. Só com acho que quatro. São quatro mesmo. Então, é isso. Por hoje é isso. Um beijo para você. Para você, um beijo deixo neste final de aula. Fui. E aí E aí Obrigado.